Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Inglês com Pensadores. Meu nome é Oli e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como aprender inglês sozinho em 2024. Bom, fazendo uma breve apresentação para vocês. Eu venho aprendendo inglês desde 2018 e desde 2019 eu aprendo inglês sozinho de forma autodidata. E nesse tempo eu venho criando vários projetos como o canal de inglês chamado English the Tips, Enjoy the Languages e atualmente o canal Inglês com Pensadores. E eu também já tive um outro projeto chamado A Biblioteca de Idiomas. Bom, nesses quatro anos que eu estou estudando inglês de forma autodidata, sempre estive envolvido com projetos relacionados à educação. E também eu venho estudando sobre como que poliglotas aprendem idiomas e também venho observando como outros estudantes autodidatas aprendem idiomas. Então aqui já são quatro anos de experiência aprendendo idiomas e eu vou trazer uma das visões de como que se aprende um idioma. Então tudo que eu vou falar é experiência minha e também um conhecimento baseado em poliglotas e outros estudantes autodidatas. Mas tudo que eu vou falar aqui não é a verdade absoluta. Existem outras maneiras de se aprender um idioma e eu vou trazer a minha visão de como que eu aprendi e como que eu sugiro para outras pessoas aprenderem idiomas. Beleza? Então eu gosto de deixar as coisas muito claras. E também esse não vai ser um vídeo daqueles de 10 minutos, 15 minutos, porque o conteúdo que eu vou trazer para vocês é um conteúdo de muito valor, assim valor de informativo, né? Que se eu for tentar colocar em 10 minutos vai atrapalhar as explicações que eu tenho a fazer. Então se você gosta de vídeos de 10 minutos, vídeos rápidos, esse não é o vídeo que vai te ajudar. Então agora se você tem paciência e tem vontade de aprender, esse vídeo é o vídeo certo. E melhor dizendo, talvez seja o único e o melhor vídeo que você vai precisar assistir em 2024 sobre como aprender inglês sozinho. Então vamos começar esse vídeo direto ao ponto e sem enrolação. Aqui na minha tela eu tenho uma apresentação que eu vou mostrar para vocês, onde vocês vão poder acompanhar um pouco mais das minhas explicações, né? Bom, quais são os pilares fundamentais do aprendizado de qualquer idioma? Ou seja, o que eu vou falar aqui, ele se estende, ele engloba a maioria dos idiomas que a gente conhece. Então quais são os pilares fundamentais que quando você vai aprender inglês, espanhol, russo, francês ou qualquer outro idioma, engloba, né? Quais são os pilares fundamentais que você precisa seguir no seu aprendizado para aprender o idioma? Bom, eu dividi os pilares fundamentais em uma figura, justamente para facilitar o entendimento de vocês. Pensa na construção de uma casa, por exemplo. Qual que é a principal parte, a parte mais importante da fundação e da construção de uma casa? Primeiro vem a base, depois o levantamento das paredes e no final o teto da casa. Então fazendo essa comparação com o aprendizado de idiomas, o que a gente tem como a base de um aprendizado de idiomas? É o vocabulário, ou seja, as palavras que você vai aprender. Então as palavras novas que você vai aprendendo é a base, é a parte mais importante do aprendizado de idiomas. E depois vem as paredes. O que seriam as paredes do seu aprendizado de idiomas? Seria a escuta e a leitura. Por quê? Através da escuta, você vai compreender o que as pessoas vão te falar. Então se você compreende o que as pessoas estão te falando, você vai ter maiores chances de conseguir responder a essa pessoa. Compreende? E a segunda base é a leitura. Por quê? A leitura é o que vai te dar o vocabulário. Entende? Então juntando essas duas coisas, leitura te dá o vocabulário. E ao mesmo tempo a escuta vai te dar como as palavras soam. Ou seja, qual é o som de cada palavra. Então você conseguindo identificar a forma escrita de uma palavra, que você vai aprender através da leitura. E o som de uma palavra, você vai conseguir formar o seu vocabulário. Então você vai criar uma base de informações na sua cabeça. Tanto do som da palavra, quanto da forma escrita dela. E isso você obtém fazendo o que? Lendo muitos conteúdos em inglês. Então textos, livros, gibias e etc. E a escuta você obtém através do que? Assistindo vídeos no YouTube, séries, escutando podcasts e etc. Então a base principal é isso. Vocabulário na base. As paredes seriam a escuta e a leitura. Ou seja, o que a gente pode entender? Que é a base que vai te dar o mais importante, que é o vocabulário. A sustentação, vai ser a escuta e a leitura. E no final da construção da casa, a gente já tem o que? A gente tem a pronúncia, a conversação e a escrita. Ou seja, a pronúncia, a conversação e a escrita são coisas secundárias que você vai desenvolver depois de justamente criar essa base, que é de vocabulário, escuta e leitura. Então é muito importante você compreender quais são as ordens. Então você não pode começar, por exemplo, a treinar a pronúncia, treinar a conversação, treinar a escrita sem ter vocabulário. Ou então você não pode começar a conversação antes mesmo de conseguir entender o que as pessoas te falam. Compreende? Ou também outro exemplo bem comum é Você não pode começar a escrever sem ter lido antes, por exemplo. Por quê? A leitura, ela vai te dar uma base muito boa de como que é a construção das frases. Então observa que tudo tem uma ordem lógica a ser seguida. Então você começa primeiro fundando uma base de vocabulário, desenvolvendo a sua escuta, depois a leitura e depois você vem com o teto. Ou seja, você vem cobrindo as coisas. Então você vem com a pronúncia, a conversação e a escrita. Então essa é a ordem lógica que eu trago para vocês. Passando para o próximo ponto, é planejamento da obra. Planejamento da obra, ou seja, planejamento dos seus estudos. A primeira coisa que você precisa fazer no planejamento, na organização dos seus estudos é Primeiro você precisa definir os dias que irá estudar na semana. O mínimo que eu aconselho é 3 dias na semana e o máximo 5 dias. Ou seja, você pode, por exemplo, estudar segunda, quarta e sexta e descansar nos outros dias. Se você tiver uma rotina muito corrida. Ou então você pode estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta e ficar o final de semana sem estudar, por exemplo. Depois o próximo ponto aqui é, quanto tempo você irá estudar? O mínimo de estudo que eu sugiro é 30 minutos e o máximo 2 horas. Por quê? 30 minutos é o tempo mínimo, digamos, que você precisa para começar a se concentrar nos seus estudos, naquilo que você está aprendendo. Se você estuda 10 minutos, é tipo muito pouco. Se você estuda 15 minutos, também não é um tempo suficiente para você começar a se concentrar. E eu também não recomendo que você estude mais do que 2 horas. Por quê? Quando você começa a estudar mais de 2 horas, o seu rendimento, a sua concentração naquilo que você está estudando, começa a cair. Ou seja, você está lá depois de 2 horas já sem concentração, sem motivação, sem energia para estar estudando um determinado assunto no inglês. Ou seja, todo aquele tempo a mais que você está estudando, ele vai ser perdido. Porque a capacidade do seu cérebro de absorver novas informações vai estar muito baixa. Então, por isso que eu recomendo o mínimo 30, que é o tempo mínimo para você conseguir se concentrar em algo que você está estudando. E o tempo máximo de 2 horas. Por quê? Porque é o tempo máximo, assim, é um tempo ideal que a maioria das pessoas conseguem ficar concentradas em uma mesma atividade. Bom, o próximo ponto é o que irá estudar cada dia. Então, você precisa criar um cronograma com o que você vai estudar. Ou seja, quais assuntos você vai estudar. Seja de gramática, seja de vocabulário. Então, isso é você que irá definir. Ou então, quais atividades você vai fazer. Então, por exemplo, segunda-feira, escutar um podcast. Quarta-feira, ver um vídeo no YouTube. Sexta-feira, escutar uma música. Então, essas coisas é você que irá definir. Porque você mesmo é o seu professor. Bom, uma ferramenta que eu recomendo para quem quer organizar a sua rotina de estudos se chama Notion. É uma ferramenta que você pode fazer tabelas, fazer anotações. Então, nessa ferramenta, você vai conseguir estruturar os seus estudos. Então, vai fazer anotações do que você está estudando. Anotação de vocabulário. Lista de tarefas. E por aí vai. Bom, o próximo tópico aqui que eu separei se chama Inglês Britânico ou Inglês Americano. Qual que você vai escolher, né? Então, eu vim aqui nessa parte te ajudar qual que você deve escolher. Bom, qual sotaque você gosta mais? Ou seja, você tem maior preferência pelo sotaque americano ou você tem maior preferência pelo sotaque britânico? Então, isso é um gosto pessoal, né? De cada pessoa. O que você gostar mais, você escolhe e foca em estudar apenas ele. Por quê? Acontece que muitas pessoas, elas começam a estudar o sotaque americano e começam a se acostumar com esse sotaque. E depois, elas, depois de três meses, seis meses, elas trocam para o sotaque britânico. E isso não é o ideal. O ideal é o quê? Que primeiro você foque em criar uma base bem sólida no sotaque americano ou então no sotaque britânico. Isso quer dizer que você não pode consumir conteúdos no sotaque, por exemplo, britânico? Não. Mas o que eu aconselho, por exemplo? Eu aconselho que no seu primeiro ano de estudo, você foque em um sotaque. Então, você escolhe ou americano ou, por exemplo, o britânico no seu primeiro ano. Então, você só vai consumir conteúdo naquele sotaque que você escolheu. Porque nesse primeiro ano, você vai formar a base sólida da sua escuta. Então, é muito importante que você consiga captar as nuances muito bem de um sotaque. E depois, nos próximos anos, a partir do segundo, do terceiro ano, você já pode começar a consumir diferentes sotaques. Então, britânico ou de outros países, por exemplo, Canadá, Nova Zelândia, Irlanda, África do Sul e por aí vai. O segundo tópico aqui é, você tem planos de fazer uma viagem, estudar ou até morar nos Estados Unidos ou no Reino Unido? Então, faz de conta que você tem um objetivo muito específico. Eu quero fazer universidade nos Estados Unidos. Quero fazer um intercâmbio ou morar no Reino Unido. Então, se você tem um objetivo muito específico, é ainda mais importante que você defina com prioridade qual sotaque você vai estudar. Por quê? Fazendo isso, você vai estar se preparando de forma antecipada para uma situação real que você vai viver na sua vida. Então, você vai estudar nos Estados Unidos? Então, você vai começar o quê? A se acostumar com o sotaque dos Estados Unidos. Então, quando você chegar lá nos Estados Unidos, vai ser muito mais fácil a sua adaptação. Porque você já está acostumado com as dígias, com as expressões, com o modo das pessoas falarem. E também, se você faz de conta que você vai fazer um intercâmbio no Reino Unido. Então, quando você chegar lá, por exemplo, vai estar muito mais tranquilo. Porque você já vai estar acostumado à sua escuta das pessoas, né? Não vai estar acostumado às dígias, às expressões. Então, vai ser tudo mais tranquilo. E agora, o próximo tópico aqui é... E se eu quiser aprender o inglês de outros países? Então, por exemplo, tem o Canadá, tem a Irlanda, tem a Austrália, tem a Nova Zelândia. Então, faz de conta que você tem uma viagem, tem um intercâmbio, ou você quer estudar nesses outros países. O que eu recomendo? Eu recomendo que, se você escolher um outro país assim, que você consuma muito conteúdo nativo mesmo desses outros países. Então, por exemplo, faz de conta que você vai ir para Nova Zelândia fazer um intercâmbio ou estudar. Então, eu aconselho que você consuma muito conteúdo de pessoas nativas da Nova Zelândia. Justamente para você ir acostumando os seus ouvidos ao sotaque referente a esse país. Porque cada país, eles têm um sotaque um pouco diferente. Então, é bom que você acostume seus ouvidos ao país que você vai querer morar, vai querer visitar, vai querer estudar. Beleza? Bom, agora a gente vai falar nesse próximo tópico do método de estudo. Bom, o método que eu utilizei quando eu estava estudando inglês em 2019 foi basicamente o quê? Texto com áudio e o Wank. Ponto final. Por quê? Porque eu já tinha uma base de gramática e vocabulário que eu adquiri anteriormente, em 2018, fazendo um curso particular. Então, no ano de 2018, eu estudava através de um curso particular. Então, nessa época eu adquiri vocabulário e gramática. Então, foi gramática básica, que era tipo presente, passado e futuro. E um pouco de vocabulário, que era o básico, que era tipo animais, perguntar o nome, pedir coisas. Vamos lá, né? Eu vou explicar cada tópico referente. Primeiro, texto com áudio. Vai te ajudar a obter vocabulário, melhorar a sua escuta e desenvolver a sua leitura. Gramar Duolingo. O Duolingo, ele é um aplicativo muito bom, que ele vai servir como complemento aos seus estudos. Ou seja, o Duolingo não vai ser a ferramenta principal que vai te ajudar a aprender inglês. Ele vai ser um complemento. E para isso, o Duolingo é muito bom como um complemento de gramática e também de vocabulário. Então, o Duolingo vai te ajudar a entender de forma simples conceitos de gramática. Então, como que as palavras se ordenam para fazer uma pergunta? Como que as palavras se ordenam para fazer uma afirmação negativa? Uma afirmação afirmativa? Quais palavras você precisa usar para indicar que uma frase, ela está no passado, ela está no presente ou ela está no futuro? Isso, o Duolingo é ótimo, para você aprender gramática e vocabulário. E depois, você vai utilizar o Wank para decorar palavras. Ou seja, o Wank é um aplicativo de flashcards que vai te ajudar a memorizar, ou seja, internalizar as palavras, frases e expressões que você vai aprender durante os estudos que você vai fazer do texto com áudio e também do Duolingo. Então, tudo que você aprender de palavras, frases e expressões, você vai colocar no Wank justamente para quê? Para revisar. Ele é um aplicativo que te ajuda a não esquecer o que você está estudando. Porque, como os seres humanos que nós somos, nós não somos máquinas, a gente tende a esquecer as coisas que a gente não tem muito contato. Então, faz de conta que você estudou alguma coisa em inglês, mas você não parou para revisar essa coisa. Então, depois de dois, três meses, você já esqueceu isso que você estudou. Por quê? É parte do processo natural de aprendizado a gente esquecer certas informações que não são úteis para a nossa vida, que não são úteis para o nosso dia a dia. Então, o Wank, ele trabalha justamente nessa parte, de não deixar você esquecer aquilo que você estudou. Beleza? E o Wank, ela é uma ferramenta um pouco complicada de aprender no começo, mas depois que você aprende, os estudos se tornam muito mais fluidos, né? É muito mais tranquilo de estudar. Bom, indo para o próximo tópico, eu tenho a indicação de um material para vocês utilizarem. Bom, esse material é o texto com áudio. E lá no meu canal, eu criei uma playlist personalizada para quem estiver assistindo esse vídeo, com mais de 40 textos com áudio, com tradução, com material em PDF e com áudio. Essas aulas, elas são lecionadas pelo professor Mário Vergara, que obviamente, se você já está querendo aprender inglês, ou você vai conhecer agora, ou você já conhecia ele, porque ele é um professor muito famoso aqui na internet, inclusive, esse método de texto com áudio, eu conheci através do canal dele, lá em 2018 e 2019, mais ou menos. Bom, para você ter acesso a essa playlist personalizada que eu criei, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui no meu canal, Inglês Compensadores, e aqui na página inicial, você vai ter um curso de inglês com mais de 40 textos com inglês e áudio. Então, você clica aqui e aí você vai ter acesso à playlist completa. E aí basta você começar a estudar, certinho? Uma coisa que eu quero fazer, uma informação complementar. Vou clicar aqui na primeira aula. Bom, na descrição de cada aula, você vai ter o download do PDF e também do áudio. Para achar esse download, o que você faz? Você vem aqui embaixo e você vai clicar aqui na parte da descrição, tá vendo? E aqui, observa que está escrito Download dos materiais. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem. Observe que aqui vai ter o download dos materiais. E aqui tem o PDF e também o áudio. Quando você clica no PDF, olha só, o PDF aqui para você baixar e utilizar nos seus estudos. E aqui também tem o áudio. onde você pode baixar e colocar também para escutar no seu celular, no seu aplicativo de podcast, escutar no seu computador e etc. Bom, vou mostrar mais uma aula para facilitar aqui para vocês. Agora aqui na segunda aula, por exemplo. Aqui na segunda aula, vocês também veem na descrição e vai ter aqui a mesma coisa. Download dos materiais. Aí você baixa o PDF e baixa o áudio. Certinho? Então, esse é um ponto muito importante, porque a maioria das pessoas que assistem essas aulas, eles não leem a descrição e aí não fazem o download do material e do áudio também, que é muito importante para você aprender inglês. Bom, vamos voltar à nossa apresentação. Passando para o próximo tópico aqui, eu gostaria de mostrar para vocês um curso para você aprender a utilizar o Wank. Esse curso é do Eliezer Piano. Ele tem um canal aqui no YouTube muito bom, excelente canal para quem quer aprender idiomas, não só inglês. Ele fala sobre várias coisas, sobre várias coisas relacionadas a aprendizado de idiomas. Então, aqui no canal ele tem um curso completo. Depois, eu vou deixar o link aqui na descrição desse curso completo do Wank. Esse curso é o melhor, assim, tanto do Brasil quanto da... quanto o curso gratuito, assim, de outros países em outros idiomas. Que eu já assisti vários cursos, assim, mas esse curso aqui ele é o mais completo, assim, que eu já vi. Tanto na densidade de informações, quanto na qualidade das explicações. Então, realmente é um curso muito bom. O Eliezer está de parabéns. E o canal dele também é excelente, assim, eu recomendo realmente para vocês entrarem lá e conhecerem um pouco do conteúdo dele. Passando para o próximo tópico. Bom, agora eu tenho algumas sugestões que não é obrigatório seguir, mas eu recomendo vocês seguirem. Então, vamos lá a essas sugestões. No primeiro ano de estudo, seu foco será em aumentar seu vocabulário e desenvolver a sua escuta. No primeiro ano de estudo, a sua única preocupação vai ser essa. Você vai aumentar seu vocabulário através dos textos com áudio e também o Duolingo e vai desenvolver a sua escuta. Ou seja, como você vai desenvolver a sua escuta? Primeiro, através do estudo de textos com áudio e depois você vai fazer a sua parte. Qual que é a sua parte? A sua parte é o quê? Assistir vídeos em inglês com legenda em inglês se você quiser ou então você só escuta mesmo sem legenda. Mas é bom ter legenda em inglês. Assistir séries, assistir filmes, escutar música, escutar podcast. Podcast é excelente para desenvolver escuta e etc. Vamos para o próximo tópico. No segundo ano de estudo você já pode começar a desenvolver a sua pronúncia, conversação e escrita. E por quê? Eu vou explicar para quem tiver dúvida. Por que eu não posso começar a conversar, a treinar a minha pronúncia ou escrever no primeiro ano de estudo? Primeiro, se você começar a pronunciar, a treinar a sua pronúncia, a sua escuta não está muito bem desenvolvida. Ou seja, você pode começar a criar vícios de pronúncia. Justamente por quê? Para você desenvolver uma boa pronúncia, existe um pré-requisito que primeiro você precisa ter uma escuta bem desenvolvida. Justamente por quê? O som das palavras, nem sempre o que você ouve é aquilo que foi a maneira que a palavra soa na realidade. Então, existe uma certa divergência entre aquilo que você escuta, aquilo que a pessoa falou e aquilo que você escutou. Existe uma diferença entre isso. Por quê? No primeiro ano, a sua escuta não está bem desenvolvida para os sons do inglês. A sua escuta não consegue captar as diferenças, as diferentes nuances da pronúncia das palavras. Então, se você não tem essa capacidade de diferenciar esses sons, você ainda não vai saber como pronunciar as palavras certas da forma correta. Então, por isso que eu acho bem importante no primeiro ano você só focar em escutar e no segundo ano com a escuta mais desenvolvida a sua pronúncia também tenderá a ser mais correta. Não vou falar que ela vai ser 100% correta justamente porque a escuta é uma coisa muito difícil de desenvolver. Leva muito tempo. Então, no primeiro ano o seu foco principal deve ser desenvolver a escuta para depois desenvolver a pronúncia. Justamente para evitar esses erros de... esses vícios de pronúncia errada. Beleza? Então, esse é o porquê. Esse é o porquê da minha recomendação. Conversação. Por que que eu já não recomendo conversar no primeiro ano? Primeiro, porque você não tem vocabulário suficiente. Simples. Então, aí você vai começar uma conversação lá com uma pessoa lá no Cambly, por exemplo, que é uma das plataformas mais famosas assim. E aí você vai ficar lá com cara de bobo. Sem saber o que conversar. Por quê? Porque você não tem vocabulário. E também você não entende o que a pessoa vai te falar. Então, a pessoa vai falar um monte de coisas e você vai ficar lá com cara de bobo. Porque você não está entendendo nada. Você não tem a sua escuta desenvolvida. Ou então, você vai querer falar alguma coisa sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, mas você não vai saber falar. por quê? Porque você não tem vocabulário suficiente para falar das coisas que você gosta. Então, é o quê? É um desperdício de tempo e um desperdício de dinheiro. Simples. Desperdício de tempo porque você está lá com cara de bobo, sem entender nada e sem saber o que falar. E também porque você está lá pagando uma plataforma cara justamente para não conversar nada. Só e ficar escutando uma pessoa gringa falando no seu ouvido. Bom, e a escrita também é um motivo bem simples porque você não tem vocabulário para escrever sobre as coisas que você gosta e depois porque você também não tem uma ideia muito boa de como que é a ordem das palavras dentro de uma frase. Você ainda não tem uma ideia de como que se estrutura uma pergunta, de como que faz uma afirmação negativa e etc. então justamente por esses pontos não recomendo começar a pronúncia conversação e escrita no primeiro ano. Certo? Essas são sugestões não são regras na verdade absoluta. Você segue se fizer sentido o que eu falei para você. Próximo tópico Melhores recursos para aprender inglês. Aqui a nossa caixa de ferramenta com alguns recursos que eu trouxe para você utilizar nos seus estudos. Você não precisa utilizar todos os recursos você utiliza se quiser ou se você acha interessante. Certo? Então vamos lá. Os primeiros recursos vão ser relacionados a escuta e vocabulário. Bom, Language Reactor é uma extensão para o Google Chrome que te ajuda a assistir vídeos no YouTube ou na Netflix séries, filmes, documentários, etc. Com legenda dupla e que também você pode clicar nas palavras para ver a tradução e também a pronúncia dessas palavras. E uma coisa importante é excelente essa extensão e a versão gratuita dela já é mais do que suficiente para você estudar. Se você vier aqui no meu canal vou mostrar para vocês. Você vem aqui no meu canal e aqui no meu canal nessa parte de pesquisa você vai escrever Language Reactor. Language Reactor. Bom, depois que você faz a pesquisa por Language Reactor vai aparecer esse vídeo aqui no meu canal chamado Language Reactor como usar para aprender inglês com séries e filmes. Esse vídeo aqui é um tutorial completo de como utilizar todas as funções dessa extensão Language Reactor. Então você pode vir aqui e assistir depois para aprender como utilizar. Vamos voltar para a nossa aula. Bom, indo para a próxima ferramenta tem o TED Talks. E o que é o TED Talks? O TED Talks ele é um site onde você encontra várias palestras que tem o tempo médio de 5 minutos a 15 minutos no máximo. E são palestras de diversos temas. E nesse site você consegue assistir o vídeo e também tem a legenda em inglês e também tem a tradução da legenda em português. Então você consegue justamente estudar como se fosse um texto com áudio. Só que aí no caso é um texto com vídeo. E é muito interessante porque tem o site e também tem um canal no YouTube com o mesmo nome TED Talks. Então você pode estudar tanto pelo site quanto pelo canal no YouTube. Eu vou mostrar para vocês para vocês terem uma ideia de como que é o site. Você vem no Google digita TED Talks depois eu também vou deixar os links aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. E aí você vem aqui nesse primeiro site que é o TED Talks Discover Ideas Worth Spreading. Bom, esse aqui é o site e aqui você pode escolher por tópicos por assuntos que você tem interesse e basicamente é isso. Aí você, por exemplo você escolhe algum vídeo aqui escolhe um mais antigo por quê? Porque os vídeos mais antigos geralmente eles têm a legenda em português já pronta. Por quê? Os vídeos novos que saem eles saem geralmente com a legenda em inglês e depois de um tempo aparece a legenda em português porque ele leva mais tempo para traduzir os vídeos. Então eu vou pegar essa aqui só como exemplo e aqui tem o player do vídeo aqui se você clicar em Read Transcript nessa parte aqui até dar um zoom para vocês verem se você clicar nessa parte aqui Read Transcript você clica aqui e aí a transcrição do vídeo vai aparecer aqui do lado e aí você escolhe o idioma tá vendo? Aqui tem inglês aqui por enquanto não tem português tem francês italiano turco e esse outro idioma aqui ó bom eu vou tirar o zoom aqui bom aí como que fica? fica aqui o vídeo do lado e aqui do lado fica a transcrição aí você ou assiste inglês ou você muda para outro idioma e aqui também tem tipo um player vou mostrar para vocês tem tipo um player aqui ó com a numeração com o tempo né? do vídeo quando você clica aqui você consegue escutar apenas esse pedaço aqui ó e aí se você clicar aqui em 0038 você consegue escutar apenas esse pedaço tá bem legal então vou iniciar aqui o vídeo só para vocês terem uma noção observem também que enquanto a moça vai falando a legenda aqui ela vai ficando destacada tá vendo? então é legal por quê? porque você já consegue acompanhar mais ou menos se a sua escuta não for desenvolvida você consegue acompanhar qual parte da legenda a mulher tá falando então isso é bem interessante então basicamente é assim que funciona esse site vocês podem utilizar ele para estudar como se fosse um texto com áudio e é isso aí o próximo recurso aqui é é um aplicativo que se chama TEDICT esse aplicativo ele é muito bom muito interessante e eu falo eu posso falar que ele tá no mesmo nível do Duolingo assim de o quanto que você consegue aprender com ele basicamente esse aplicativo ele utiliza as palestras do site TED como material de estudo então aí você consegue tem exercícios de completar palavras de digitar palavras tem exercícios de escuta tem exercícios também de treinar sua pronúncia então ele mostra lá uma frase e aí você tem que repetir a frase e aí depois ele te mostra como que soa a frase e como que você pronunciou a frase então esse aplicativo ele tá disponível tanto pra iPhone quanto pra Android e é um aplicativo bem legal que eu recomendo pra vocês estarem utilizando o próximo recurso chama-se Sniped ou Sniped se você quiser portuguesar o nome é um aplicativo de podcasts basicamente mas é um aplicativo de podcasts com diferencial porque esse aplicativo de podcasts ele gera legendas automáticas do que é falado no podcast e isso é muito legal muito muito legal mesmo então aí você pode baixar ele tanto pra Android quanto pra iPhone pra vocês compreenderem melhor como que funciona esse aplicativo de podcast eu vou mostrar pra vocês um trechinho de um vídeo pra vocês compreenderem esse aqui é o aplicativo é um tocado de podcast normal mas quando você clica quando você entra na parte de transcrição dele olha que legal ele mostra a transcrição do que é falado aqui nessa parte do podcast então aí você consegue acompanhar o que está sendo falado pelas pessoas então quando você tem escuta pouco desenvolvida você não consegue acompanhar o que as pessoas estão falando e através desse aplicativo pode te ajudar a entender melhor e também acompanhar melhor os podcasts que você está escutando então olha que legal e o interessante é que vai passando de palavra por palavra também voltar um pouco observe que cada palavra vai tendo um destaque diferente aí muito legal esse aplicativo e eu recomendo pra vocês utilizarem voltando próximo tópico bom tem um outro site chamado podtext.ai é um site também bem semelhante só que ele não tem aplicativo e basicamente você consegue encontrar a maioria dos podcasts famosos com a transcrição pra você estudar então você consegue escutar o podcast e também estudar através da transcrição vou mostrar aqui rapidinho pra vocês então é esse site aqui chamado podtext podcast transcripts e aí você entra no site e aqui ele vai te fazer umas sugestões de podcasts você pode pesquisar por episódios ou podcasts então vou pesquisar aqui por exemplo Tim Ferriss show que aí você entra no podcast você tem interesse e aí você escolhe o episódio que você quer então vou escolher esse primeiro aqui e por exemplo eu vou começar a tocar o podcast pra vocês verem e olha que legal enquanto vai falando as palavras aqui elas vão tendo um destaque diferente então é semelhante àquele aplicativo só que na versão de computador e aqui você pode estudar tranquilamente você põe por exemplo a tela de um lado e coloca o Google tradutor do outro e aí você vai estudando como se fosse um texto com áudio mesmo tá vendo bem legal esse site descobri esse site esse ano de 2023 passando agora pro próximo tópico tem o Lingoclip o que que é o Lingoclip ele antigamente ele se chamava Lirik Lirik Training e basicamente é um site e também tem um aplicativo pra Android e pra iPhone onde você pode estudar com letras de música então tem diversos idiomas como inglês espanhol português francês alemão holandês e mais de três idiomas assim e você pode estudar então basicamente você pode completar a letra da música digitando ou então clicando nas palavras e também você pode cantar a letra da música como se fosse um karaoke basicamente vamos pro próximo o próximo recurso chama Context Reverso é um site também tradutor assim mas principalmente é como se fosse um dicionário digamos assim onde você pode encontrar definição de palavras mas também encontrar exemplos de frases então é pra isso que eu acho legal ele às vezes você quer encontrar uma palavra e essa palavra você quer ver como ela é usada em diferentes contextos então esse site ele vai te trazer várias referências de frases com a tradução em português também então acho bem legal esse site justamente pra isso o próximo é o Tatueba e ele também é parecido com o contexto reverso aqui você consegue encontrar diversos exemplos de frases com a tradução geralmente mas na maioria das vezes não vai ter tradução pra português e também tem um áudio um áudio robótico de como que aquela frase é pronunciada então é pra isso que serve o Tatueba o próximo é o Urban Dictionary e esse aqui é um dicionário que ele é focado em gírias ou expressões então geralmente aquelas expressões ou gírias que você não encontra em dicionários tradicionais você vai encontrar nesse dicionário chamado Urban Dictionary o próximo recurso DeepL DeepL é um tradutor parecido com o Google Tradutor que pode ser uma alternativa ao Google Tradutor caso você não goste muito da Google Tradutor aqui é uma alternativa que você pode utilizar então eu acredito que ele é não é melhor do que o Google Tradutor mas ele é bom pra alguns casos dependendo da tradução assim ele costuma ter uma tradução melhor do que o Google Tradutor em alguns casos Bom agora os próximos recursos são relacionados a leitura e o primeiro site que se chama English e Reader e basicamente nesse site você encontra diversos livros e audiobooks gratuitos e o diferencial desse site é que ele nivela os livros ou audiobooks de acordo com o seu nível então ele nivela por exemplo a Beginner Intermediate Advanced e por aí vai então é um site bem legal pra você baixar livros e então tem diversos formatos tem EPUB tem PDF e etc muito bom esse site vou deixar os links depois tudo aqui na descrição então não precisa se preocupar o próximo recurso chama Flipboard é um site onde você consegue site de aplicativo pra Android também iPhone onde você consegue ter diversos sites de notícias ou de tecnologia ou ciências não importa o assunto você consegue ter no mesmo lugar os sites que você gosta de ler notícias artigos entrevistas e etc no mesmo lugar então é bem legal pra você descobrir novos conteúdos em inglês basicamente é isso pra que serve Flipboard Manganato é um site onde você consegue encontrar vários mangás pra baixar em inglês e ler no seu celular ou ler no computador basicamente é isso se você gosta de mangá bom o próximo tópico é relacionado a pronúncia e aqui tem o fovo que é um dicionário de pronúncia simples você coloca a palavra lá e aí ele vai te dar a pronúncia de pessoas reais pronunciando as palavras e o legal desse site é que ele costuma separar né tipo inglês americano inglês australiano e etc então você consegue achar pronúncia de palavras ou pronúncias de frases também nesse site o próximo que é o yunglish que ele também ele utiliza o youtube pra te mostrar frases de vídeos que tem uma determinada palavra então é bem legal esse site tem não só pra inglês mas vários outros idiomas os idiomas mais comuns você vai encontrar esse site então é bem legal que por exemplo aqui a pessoa pesquisou a palavra chamada ambiguity e aí aqui ele mostra vários vídeos onde essa palavra foi usada então porque é interessante primeiro porque você consegue escutar a pronúncia dessa palavra sendo pronunciada por diversas pessoas e também os diferentes contextos que essa palavra é utilizada o próximo tópico aqui é conversação e o primeiro recurso aqui que eu tenho pra indicar pra vocês e que é gratuito se chama free for talk então é uma comunidade é um site onde você entra lá cria sua conta e aí você tem diversos grupos que as pessoas entram pra conversar ou então você pode criar o seu próprio grupo pra conversar e aí você pode indicar nesse grupo o que qual que é o nível da conversação então você pode falar assim esse grupo que eu tô criando é pra pessoas que estão em inglês no nível intermediário e que querem conversar basicamente isso ou então você pode determinar um tópico tá bem legal essa comunidade pra quem quiser utilizar o próximo que é um aplicativo chamado língua e bi o que que é língua e bi é um aplicativo pra você conversar com pessoas de todas as partes do mundo e aqui como que funciona né é um aplicativo gratuito que aí você troca moedas então quanto mais você conversa com outras pessoas mais moedas você ganha e aí com essas moedas você ganha tempo pra conversar com outras pessoas aí aqui no aplicativo você pode escolher se você conversar apenas com pessoas nativas que falam uma determinada língua ou se você quer conversar com pessoas do mundo inteiro que falam aquela língua que você tá estudando basicamente é isso esse aplicativo bom o próximo site aqui é o TNT ou Talk and Talk que é um site uma plataforma brasileira criada por um rapaz chamado Felipe Felipe e basicamente nessa plataforma você pratica conversação com outros brasileiros e também tem um professor digamos assim uma pessoa que vai gerenciar a conversação basicamente essa pessoa que faz a gerência da conversa ela traz o material um vídeo um podcast um texto e aí todo mundo que tá na tá na sala né nessa sala de sala virtual de conversação vai debater é top debater em cima daquele material então vai fazer perguntas a pessoa que tá gerenciando a conversa vai fazer perguntas ah o que você achou da desse desse vídeo por exemplo só claro em inglês e aí você vai responder o que você achou sobre esse vídeo ou podcast ou texto etc em inglês e aí vai fazendo um rodízio das pessoas que tão dentro da da sala virtual simples é assim que funciona esse site é você tem algumas um tempo nem gratuito pra utilizar só que depois que você atinge esse tempo de uso você tem que pagar pra utilizar a plataforma mas é uma excelente plataforma pra quem quer praticar conversação em inglês de uma forma mais acessível porque as outras plataformas geralmente você paga em dólar e etc bom é isso o próximo tópico aqui é escrita e a plataforma que eu venho sugerir pra vocês chama journaling o que é o journaling é uma plataforma um site onde você tem onde você tem um espaço lá pra criar seus textos e aí você põe lá o título do texto coloca o seu texto lá é como se fosse um blog digamos assim só que dentro desse blog existe uma comunidade de pessoas que falam diversos idiomas e as pessoas que falam o idioma que você tá aprendendo elas podem corrigir os seus erros podem corrigir os seus textos e é interessante que dentro dessa plataforma você tem um recurso lá que você pode grifar uma determinada linha ou uma determinada parte do texto que você errou alguma coisa e aí você pode fazer o comentário nessa parte específica do texto e isso é muito legal porque você consegue obter correções personalizadas isso é muito muito legal mesmo essa plataforma ela foi criada por um poligota na verdade meu poligota favorito que se chama que se chama Robin McPherson ele tem um canal no youtube excelente eu vou até mostrar pra vocês e é meu poligota favorito e ele também além de poligota é programador é animador de vídeo então é um cara multitalento e também ele grava vídeos com uma qualidade estética excelente vou até mostrar pra vocês porque realmente vale a pena bom esse aqui é o canal do Robin e aqui se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre idiomas ou pegar algumas dicas com ele é muito bom se você já tiver um inglês intermediário você vai conseguir entender e é excelente conteúdo dele um dos melhores canais que eu já que eu já acompanho né assim pra aprender idiomas bom voltando pro nosso tópico aqui o próximo a gente tá chegando no final do vídeo e eu quero fazer a recomendação de um texto que eu escrevi lá no meu blog chamado como aprender inglês sozinho em 2023 de grátis que é uma versão muito mais aprofundada sobre as explicações e também sobre recursos extras que eu dei nesse vídeo então se você quiser aprofundar seus conhecimentos eu recomendo muito esse texto basta você vir aqui no meu site vou mostrar pra vocês meu site é inglês compensadores ponto com ponto BR e aí você entra aqui no meu site e aqui no meu site eu disponibilizo também materiais gratuitos pra quem quiser estudar através de um podcast com o mesmo nome chamado inglês compensadores e também tem essa ideia de trazer texto com áudio só que eu utilizo texto com áudio de pessoas reais e que também o conteúdo é mais relacionado a desenvolvimento pessoal então aqui você já tem 24 episódios que você pode entrar aqui gratuitamente e estudar então é muito legal esses episódios vou até mostrar a estrutura aqui pra vocês o primeiro episódio aqui foi com Mike Tyson um dos meus episódios favoritos e aqui você tem um vídeo de onde eu tirei o conteúdo a transcrição desse material e aqui você pode escutar esse material aqui você tem um texto em inglês tem a tradução que eu criei linha a linha com o áudio de cada frase separado pra você melhorar a sua escuta e com algumas explicações gramaticais bem pontuais não é uma explicação de gramática muito profunda são pontos de gramática bem específicos que eu trago nesses textos e aí você pode estudar através desses materiais bom mas o texto que eu recomendei você vai vir aqui na parte de blog e aí você vai clicar embaixo aqui ó como aprender inglês sozinho em 2023 de graça você clica e aqui tá o texto é um texto com mais com 10 mil palavras aproximadamente com diversos tópicos que você pode acompanhar aqui e agora voltando né pra aula a gente chegou ao fim pessoal bom chegamos ao fim da da explicação eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários bom pessoal se você chegou até o final desse vídeo eu quero propor um desafio pra você que em 2025 você volte nesse vídeo e faça um comentário contando como que foi a sua evolução como que foi a sua jornada aprendendo inglês sozinho durante o ano de 2024 porque dessa forma outras pessoas vão poder ver como que foi a sua evolução seguindo as dicas desse vídeo e assim mais pessoas vão ter a oportunidade de ver que essas dicas dão resultado e que elas podem também colocar em prática nos estudos dela bom esse é o desafio eu deixo ao seu cargo aceitar ou não esse desafio e se você aceitar esse desafio eu com certeza espero ler o seu comentário aqui em 2025 certinho até mais pessoal tchau tchau tchau